Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que é a essência de toda autoridade e nenhuma autoridade há que não venha de Ti. Nós Te pedimos agora por todos os nossos governantes, meu Deus, desde o nosso presidente, a todos os ministros, governadores, prefeitos, vereadores, todas as autoridades conhecidas e desconhecidas, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um, colocando o senso da Tua justiça na mente e no coração de cada uma delas. Pois o Senhor assim os colocou onde estão para fazer justiça e juízo na terra, como o Senhor disse. Então eu oro, meu Deus, oro pelo nosso presidente, oro pela saúde dele, pela vida dele, oro pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos, oro por todos que estão aqui e os que nos assistem. que o Teu poder alcance a vida deles e através deles, meu Pai, toda a nação brasileira, todo o nosso povo que de tão sofrido aguarda o grande dia, meu Deus, que vai chegar em breve, nós cremos, que todos nós crescemos ouvindo dizer o Brasil é o país do futuro, faz esse dia chegar, meu Pai, faz esse dia chegar muito em breve, abençoa a nossa nação, abençoa todos os nossos governantes e as nossas autoridades, abençoe a todos nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus, em nome de Jesus.